Você só viu Você só viu Periu-me macho E a bomba linda é esse Que me trocou por interesse Alô, Campina Grande! 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 Se tu não quer com nós, não tem misera Eu tenho mil contatos e reserva Você não tem ideia Como é a sentadinha dela E você é uma cinderela Mas eu prefiro Show! É foco, foco nela No contato e reserva É foco, foco nela É foco, foco nela No contato e reserva Foco, foco nela Swing, Demi Se tu não quer com nós, não tem Eu tenho mil contatos e reserva Você não tem ideia Como é a sentadinha dela Você é uma cinderela Mas eu prefiro Com corpinho É foco, foco nela É foco, foco nela Swing, Demi É pra tocar no paredão Chama Renan Você é sucesso A gente toca Só quem veio pra beber e esquecer Solta um gritão Aê! E outra vez E outra vez Eu tô aqui Com o meu novo objetivo Esquecer ela Antes de secar o livro Mas pra cada top Sobe a vontade A vida Eu fiz O aramô Na mente Solta a voz Fui beber Pra te esquecer Vivi até cair 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 na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo É pra cair de novo Cair na sua cama E quando eu bebo Eu bebo É pra cair de novo Fui beber Pra te esquecer Eu caí Cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo Valeu cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo É pra cair de novo E outra vez que eu tô aqui Com o meu novo objetivo Esquecer ela Antes de secar o livro Mas a cada dose Que tente Sobe a vontade De ligar Vou empurrar Algo na mesa É o suíço Eu bebo Fui beber Pra te esquecer Vivi até cair 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 na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo É pra cair Cair Chão 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 E toda vez que eu bebo Olha que eu fui Beber pra te esquecer Cair Cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda Blog do Márcio Rangel Tamo junto E costurar Olha que toda vez que eu bebo O swing Deve a Chão É para tente do seu corpo E o teu corpo E o teu corpo É uma sua cama E o teu corpo É muita coisa E a tua cama Que te esqueça E o teu corpo A tua cama E o teu corpo É uma sua cama Swing do M.A. Quem vem pra sofrer aqui hoje, joga a mão pra cima. Tchau, 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 tchau. Canta comigo assim, ó. É, não é que seu espelho anda diferente. Tá refletindo, suco, piro, oficial. Eu notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheio de vida. Seu olha revela que se sente muito mais bonita. A minha mão desprocurou e não me sentiu. Camille! Bora, Wesley! Saindo, 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 saindo. Segundos e saiu e esqueceu. Enfoiado esse maravilhoso. Moleque veio pra dar pt hoje, foi. Tá nela, sei. Só quem sabe esse refrão e vai sofrer com a minha canta. Cê já contou pra ele. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Cê já contou pra ele e da gente. Não me esconde em nada, não mente. E esse digitando aí, tá demorando, tá me consumindo. Oi, aqui que fala é o que tá sobrando. Ela ainda não falou comigo mais. Calma, calma, calma. Seu olha revela que se sente muito mais bonita. Não sei que seu cabelo tem, mas ele tá cheio de vida. O seu olhar revela que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou e não te sentiu Eu te esparei, o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu, desbloqueado, em cima da mesa A célula vibrou, a tela acesa e tomou taco estranho Só Campina vai soltar voz, você já contou pra ele Eu não dormi a noite, te esperando impaciente Você já contou pra ele da gente, não me esconde nada, não mente E esse digitando aí, tá demorando, tá me consumindo Olha, aqui quem fala é o que tá soprando Ela ainda não falou comigo mais Calma, com ela já Gente, que alegria enorme Eu quero ouvir a voz de vocês agora Boa noite, Campina Grande Que coisa linda, gente Vocês não imaginam a alegria que eu tô aqui pra cantar pra vocês Tô muito feliz mesmo, de coração Tá vendo essa multidão linda, maravilhosa Essa galera de Campina Galera da M-Story tá ali no fundo presente Gente, eu fico imaginando, gente Que três anos atrás, em 2019 Eu tava ali embaixo Tava tocando nas palhoças Tava fazendo meu showzinho com o trio de forró Tava com o triângulo na mão E toda vez que terminava o show Eu chegava ali perto da pirâmide Olhava pra cá Sempre muito lotado Não conseguia chegar perto do palco E pensava Cara, um dia eu vou estar ali Eu tenho certeza que um dia eu vou chegar E desse dia pra cá Foram muitos obstáculos Foram muitos empercilhos Foi muita gente lutando a favor de mim Mas também tinha muita gente lutando contra E sabe qual a resposta que eu dou pra essa galera que lutou contra? Amor Porque afinal, a gente só dá o que tem, né? Então, pra quem ainda não me conhece Meu nome é Matheus Alves Sou de Campina Grande E tô aqui, no palco do maior São João do Mundo Pra mostrar que a gente sonha e pode realizar Show! Que saudade que eu tava de você! Em amores na vida que não são pra vida E desse caso eu e você somos a prova viva E tem começo que o fim Vem passar na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando por o nome Que chamou de amor E a boca que falou de amor Fala que acabou E o nosso Eu sei que vocês conhecem Então solta a voz E canta comigo O mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô batendo Mesmo que você ligue o coração E você segue sendo A maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva E tem começo que o fim Me passa na cabeça Até que um belo dia E esse dia chega Chega chamando Alô minha galera Lindo, beijou! E eu vou falar que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Solta a voz, solta a voz Quero ouvir Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô batendo Mesmo que você ligue o coração E você segue sendo O que? A maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Vou pra tocar no paridão Maldatando No seu coração O que? Quem aí já teve a foto Daquela pessoa amada Na sua proteção de tela Dá um grito pro M.A.E Eu já! Eu já toquei de novo Pra tirar você Viver a minha vida Só quem tá sofrendo Solta a voz e canta comigo E toda vez que eu lembro De você Do outro modo Pra me virar Sem nota Embriagado Desiludido O som do talo O som do talo Ouvindo Quando bate a saudade Vejo as mensagens E tome canta na minha goela Com vontade de ligar Fora do Narled Supermercado mais querido do Brasil E tome canta na minha goela Que eu lembro Se eu lembro Eu sou do narled Com vontade de ligar Mas eu vou para tocar Se eu consigo Se eu consigo Se eu consigo E você, o outro gole, tá perdida, sem nota Embriagado, desiludido, o som do talo, ouvindo o Tarsísio Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela, vitomicana na minha goela Vontade de ligar, o caçou bloqueado e tudo na vida dela Só rege a proteção de tela, vitomicana na minha goela Show! É o suíço em M.A. Suígui, venia, não é tocar no paredão Quem tá sofrendo, levanta a mão, aê! Graças a Deus que tem pouca gente sofrendo, né? A gente veio pra cá pra beber e pra curtir Show! Show! Só pra quem tá com o coração apertado Solta a voz e canta essa moda apaixonada assim por Deus Saudário Tá saindo pelos coros E me desmanchando a dor Então não venha criticar a vida que eu tô Solta a voz Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor à sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor à sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Então vem falar que é fraqueza minha Swing, venia, vou pra tocar Foi esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Ou me diz aí Se você visse alguém beijando o amor à sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia Diz aí Se você visse alguém beijando o amor à sua vida? Você beberia ou não beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Alô, Mindo, Promo, Jomaro, Solto O que tem um amigo aí que tem cheiro de problema? Você encosta nela e já sabe que vai dar errado, né? Solta E olha a boca a boca e a paz E sobe Xem, rapaz O que tem um amigo na praça? Pode louvar que eu não tá fera Dá um golpe Envolve Com seu esquema criminoso Seu beijo É daquilo Pra eu me prender de novo Ela tem cheiro de problema Gosto de perigo Chega a ser maldade o que ela faz Ela tem cheiro de problema Com gosto de perigo Tá perdido neles e pede comigo Ela tem cheiro Com gosto de perigo Tá perdido neles e pede comigo Ela tem cheiro de problema Ela tem cheiro de problema Com gosto de perigo Você mata os alvos Suíno de perigo É pra bater forte no seu coração Dá um golpe Envolve O seu esquema criminoso O seu beijo É daquilo Como é o swing aí? Ela tem cheiro de problema Chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema Com gosto de perigo Tá perdido neles e pede comigo Ela tem cheiro de problema Com gosto de perigo Chega a ser maldade Ela é vice-brinqueda Gostei, mora, tá pelo Se pede comigo Chama na pressão Em nome de sua música Records É pra tocar no paredão Chama Só quem já teve um bingo na vida Vai gritar comigo assim Canta Quando você vai perceber Que eu lutei na atendente Quero ao meu lado Eu sei Que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijafado Mas eu Não quero mais Essa vida de paz Quando é Que eu lutei na atendente Quero ao meu lado Eu sei Que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijafado Mas eu Não quero Solta, solta Tô precisando Só tô querendo você Tô precisando de dentro Não tem aí pra morrer Não tem aí pra morrer Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo um bingo Suamúsica .com.br A maior plataforma de música do Brasil Quando você vai perceber Que eu lutei na atendente Quero ao meu lado Eu sei Que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijafado Mas eu Não quero mais Nessa vida de paz Quando é Que eu lutei na atendente Quero ao meu lado Eu sei Que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijafado Mas eu Não quero mais Pensar Tô precisando de dentro Não tem aí pra morrer Nem aí pra morrer Só tô querendo você Só tô querendo você Precisando de dentro Não tem aí pra morrer Nem aí pra morrer Só tô querendo você Só tô querendo você Tô largando Tô largando Chama Dá pra ser Gente Aos 20 dias atrás Eu lancei o meu mais novo CD Na maior plataforma de músicas do Brasil Suamusica.com.br Muita gente que me segue pelo Instagram Cantou Matheus Alves Já escutou Mas pra quem não ouviu ainda Eu queria que vocês escutassem Aprendessem E cantassem muito comigo A história da música É de uma pessoa que não vai perdoar Vocês vão entender Chama Renan Amor do beat É o swing do M.A. E essa é nossa, hein Solta E você tá tapando o sol Com a peneira Ocupando a boca Pra me tirar da cabeça Empurrando a força Eu ligo seu coração Mas eu sou o problema E tu não quer a solução Tu na briga tem erro No celular também Na cama tem erro E mais meu coração não tem Isso não vai prestar E tu sabe né Não vai deixar de me querer Nem deixar de me amar Só porque começou a namorar E se ligar quando beber Eu não vou perdoar Só porque começou a namorar Não vai deixar de me querer Não vai deixar de me querer Nem deixar de me amar Foi só porque começou a namorar E se ligar quando beber Juro que não vou perdoar Só porque começou a namorar Você tá tapando o sol Com a peneira Ocupando a força E se ligar da cabeça Empurrando a força E o coração Mas eu sou o problema E tu não quer Tu não quer a solução Ou na briga tem erro E o celular também Ou na cama tem erro E mais o coração não tem Isso não vai prestar E tu sabe Não vai deixar de me querer Nem deixar de me amar Só porque começou a namorar Se ligar Juro que não vou perdoar Não vai deixar de me querer Nem deixar de me amar Só porque começou E se ligar quando beber Alô Rodrigo Só porque começou Não vai deixar de me querer Nem deixar de me amar Só porque começou a namorar Se ligar quando beber O M.A. não perdoa não, viu? Só porque começou a namorar Se ligar É o swing do M.A. pra tocar no paridão Solta a bala que hoje eu tô fervendo Essa é a música mais apaixonada Que eu já fiz com a minha vida É pra tocar no seu coração Já faz três dias que eu li o que procuro E você não me atende A saudade no meu peito Invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa Com um abraço A vontade é se encaixar no seu abraço E não solta jamais Você mudou de repente Esqueceu da gente O paz agora quer apagar nossa história Sem se explicar E vai tentar meditar Esquecer, superar O paz não adianta Porque dentro da sua mente Eu sei que vou ficar E eu vou calar Quando a saudade apertar Quando a mente se lembrar Quando a boca falar E o coração reclamar Vai beber, vai chorar Vai lembrar E me tem a praça Pode ir lá, se deu bem, não foi? É pra tocar no seu coração Você mudou de repente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história Sem se explicar E vai tentar meditar Esquecer, superar O paz não adianta Eu sei que vou ficar E eu vou calar Quando a saudade apertar Quando a mente se lembrar Quando a boca falar E o coração reclamar Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Da saudade apertar Quando a mente se lembrar Quando a boca falar E o coração reclamar Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Swing DMA Tem alguém aí que por trás do celular é um herói É uma heroína Mas cara a cara A história é diferente Então a única coisa que a gente pode dizer é assim Por motivo de segurança E não dê esperança Pro meu sol Eu tô na fase dois E eu esqueci nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo Nas festas E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular Ainda dói Machuca não, borvalha Ainda dói Solta a voz Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei Não sei dizer não, não Eu tô na fase dois E eu esqueci nós dois Tô saindo, bebendo, beijando Curtindo aqui no parque do povo, hein E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular Ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança No meu coração O motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei dizer não Sua música É o swing de minha Pra quem curte TikTok Eu sei que a galera do TikTok Tá presente aqui, né A galera que manja da dancinha Vocês vão me ensinar Eu tô vendo você aí, viu Tô enxergando o rapaz aí Vai me apresentar a dancinha Dessa moda aqui Que tá estourada, hein Quero ver o remoleche aí, ó Chama Sol Sua música .com.br Tô me sentindo carente Bateu? No quarto, no quarto, no quarto Uh, 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 uh Bota o vibe, bota o vibe Solta o voz Com essa cara de barrenta Do ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o personagem perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você Com essa cara de Do ouvido Valeu, costela Olha que a gemidinha é bom demais Olha que a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai É, sul, liga e vem Eu tô me sentindo Eu nunca mais Liga pra mim, bebê Bateu saudade da gente No quarto, bota no terror Saudade da Que cara malada Dá senta Gostosa e animais Saudade Só quem tá feliz Vai, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de barrenta Do ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Não será que perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de barrenta Do ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Não será que perigosa Com a gemidinha é bom demais Chama no suíque Chama no suíque Em nome de sua música recorde O suíque do M.A. Imagina a cena, bebê Acordei, pensei, muito me sonhei Já vi do rotina Passa o dia imaginando Ver você na minha vida Mas deixa eu te falar Só pra te responder agora Tire o tempo pra ventar Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar É uma cena preparada Basta só você imaginar Imagina a cena Imagina a cena O suíque sem cantar Não tem o abraço Sem nenhum problema Imagina a cena A gente junto no laço Tendo apertado Você sabe que eu não fui lá Por nenhum esquema Imagina a cena Acordei, pensei, muito me sonhei Já vi do rotina Passa o dia imaginando Olha que eu deixo te falar Não precisa responder agora Tire o tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta Não sei se vai aceitar É uma cena preparada Só você imaginar Imagina a cena Tôs dois deitados Colados Com o suado Sem encaixar No meu abraço Sem nenhum Imagina a cena A gente junto no laço Bem apertado Você sabe que eu não fui lá Por nenhum esquema Imagina a cena Se liga Campina Chama na pressão Sua música record O swing Chama na pressão É o swing Gente Infelizmente Está chegando a hora Da gente encerrar Foi uma alegria enorme Estar aqui Cantando pra vocês Só tenho a agradecer A nosso Senhor Jesus Cristo Por essa oportunidade dada João Mário Souto Me dou promo Bruno Cunha Lima Prefeitura Municipal De Campina Grande Mas a gente não podia Encerrar sem cantar O sucesso da galera Porque essa música Mexe com a mente De muita gente Então só quem está Apaixonado a louvar Só quem está Apaixonado Vai cantar comigo Assim ó Mas quando você Passar De mãos dadas Com esse tempo Solta a voz Solta a voz Solta a voz Solta a voz Eu não sei como O coração Vai aguentar Olha que só De imaginar Eu quero ouvir Com força agora Campina Solta a voz O que? Vocês são foda Chama É uma coisa Talvez É o suíço E o que está acontecendo Amor Quero ouvir E de repente Tudo mudou Parece Que eu só te quero Bem Do nada Se afastou Do fim Do nada Não quer mais Ficar E está perdido O tempo Diz que no momento Canta comigo Mas quando você Passar De mãos dadas Com esse tempo Solta a voz Solta a voz Solta a voz Eu não sei como O coração Vai aguentar Olha que só De imaginar E tem outro O que está perdido E está perdido o tempo Só quem está feliz Tenta Mas quando você De mãos dadas Com esse tempo Que perdido Puta que pariu Puta que pariu Não consigo Olha que só De imaginar E tem outro Ocupando O meu lugar Puta que pariu Botar difícil O coração Acreditar Onde que a gente Vai terminar É uma desagradia É uma desagradia Gente Gente Antes de eu fazer A nossa saideira Antes de encerrar A dorinha Meu amor Queria pedir Pra tirar uma foto Com vocês Pode ser Vou postar lá No meu Instagram E quem quiser Pode ir lá Ver, curtir, comentar Só queria pedir Que você jogasse A mãozinha lá pra cima Bem bonito Naquela vibe massa Que antes de encerrar Eu quero levar Essa recordação Pra casa Que Deus ilumine A vida de cada um Calango Agora eu quero ver Você caprichando Chama Vamos embora Quem aí tá ansioso Puxou do Japãozinho Dá um gritão Aê Que coisa linda Pra quem não sabe Eu e o Japãozinho Somos do Sua Música Records E a gente lançou Uma música junto Se chama No Sigilo A canção estourou Em todo o Brasil Tá na boca do povo Mais de 10 milhões De streamings Somando todas As plataformas Aplauda aí Campina Grande Que Campina Grande Só tem talento E antes de encerrar Eu não poderia deixar De cantar Esse sucesso Pra vocês Então só que já fez Alguma coisa No Sigilo Porque no Sigilo É mais gostoso Vai cantar Chama comigo agora Chama comigo agora Reino É o Swig do M.A. E o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão Sou o Japãozinho da Cachoeira Sou o Japãozinho da Cachoeira Vai rolar no Sigilo Vai rolar no Sigilo Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Vegas Vai ficar de Vegas Vai rolar no Sigilo Eu contigo e tu comigo É bater o paredo Esperando o juízo Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Vegas Vai ficar de Vegas É o Swig do M.A. Chama na pressão Chama na pressão Chama Me bem e diz onde é que você tá Me manda o endereço Que eu tô indo aí te ver Fica ligada no celular Fia Eu vou postar E eu vou postar Para os meus melhores amigos O bumerangue agarrado contigo Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Me canta com Vegas Vai rolar no Sigilo Em quatro paredes Perde do juízo Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Vegas Me vai rolar no Sigilo Eu contigo e tu comigo Em quatro paredes Perde do juízo Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Vegas Vem da Campina Grande Vem da Campina Grande É o Swig do M.A. Em nome de sua música recorde Obrigado a todos, meu povo Vocês foram demais Obrigado por estarem realizando um sonho Jesus ama vocês Eu amo também Só quem gostou Dá um gritão aí O que acontece em Vegas su deusa O que acontece em Vegas